Boa tarde, Mazé. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todo mundo que acompanha o programa de quinta. Nessa quinta-feira, dia 2 de março, aqui no Cine Cultura, o cinema aqui na Praça Cívica, a gente vai ter uma estreia muito especial, que é sobre a madrinha do samba, a Bete Carvalho. É um documentário chamado Andança, que foi muito pedido, que é justamente um apanhado do acervo documental que ela mesma fazia em relação à obra dela, à vida dela. Então vai ter um acesso a muita coisa que ninguém ainda nunca viu, porque era a própria Bete Carvalho que gravava. E o filme se chama justamente Encontros e Memórias com Bete Carvalho, justamente por essa perspectiva muito pessoal em torno da vida dela. E segue em cartaz um destaque da semana passada, que é Mato Seco em Chamas, que é o novo filme do Audrey Leigh Queiroz, dessa vez em co-direção com a Joana Pimenta, que é um filme que flerta bastante com o faroeste e com ficção científica, sobre umas gasolineiras ilegais que resolvem vender gasolina no Brasil distópico por um preço muito mais barato. Então acho que é um filme interessantíssimo de se assistir, principalmente na atual conjuntura em que a gente está hoje. Outro filme que segue em cartaz é a caloridíssima animação do Alê Abreu, Perlimps, com matemática ambiental e também de amizade, um filme lindíssimo. E por fim, também um jockey cearense na Coreia, um documentário sobre um jockey brasileiro, do Ceará, que tem feito sucesso lá do outro lado do mundo. Quer saber a programação completa de Cine Cultura? Acesse o nosso Instagram, Cine Cultura Goiás, que lá vai estar todos os horários e os dias. Até mais, Mazé, até mais, Graça. Obrigado.